A IFP do trem bala, é o trem louco do YouTube, o cara que mais estoura a música na internet Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer ir esticar pro rolê Brizou na minha xj e gostou da minha cb Tá olhando pra meota, já vou logo te dizer Quem anda de moto, né? Quem anda de meota? Quem anda de meota? Quem anda de meota? Quem é da B Ayota? Metala 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 Mitala Minha Priorat Metala 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 Milha Priorat Metala 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 mita na minha sabéota DJ a Gahezada Pista okei o Monte R below sala de rige no carro e de moto ele mata o piloto sala de rige no carro e de moto ele mata o piloto e não tem perdão com essas puta Perdão com essas putas Roda, vou chupar pra subir na minha garupa Roda, vou chupar pra dar rolé de garupa E aí, e aí, e aí, e aí Setinho nas piranha, setinho nas piranha Deixa ela mal de bala, deixa ela mal de lança Setinho nas piranha, setinho nas piranha Deixa ela mal de bala, deixa ela mal de lança Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Pisou na minha xj e gostou da minha cb Tá olhando pra meota, já vou logo te dizer Quem anda de moto, velho Quem anda de meota, quem anda de meota Muita atividade em quando se pega o trem e bala vai passar e virar Mitana, mitana, mitana Minha piroca Quem anda, quem anda as meiotas? Mitana, mitana Minha piroca Mitana, mitana, mitana Minha piroca DJ HL é da pista Esse cara é louco, só não dirige no carro e de moto, ele é muito piloto Só não dirige no carro e de moto, ele é muito piloto E não tem perdão pra essas puta, perdão pra essas puta Roda, vou chupar pra subir na minha garupa Roda, vou chupar pra dar rolé de garupa E aí, e aí, e aí, e aí Setinho nas vira, setinho nas vira Deixa ela mal de bala, deixa ela mal de loza Setinho nas vira, setinho nas vira Deixa ela mal de bala, deixa ela mal de loza Fala quem é o terror dos vídeos É o Pedro Trembala, pô Sua pedrada, bandido Caralho, a cara do